Olá, mais uma vez, hoje vou-te falar de os sonhos que começam a realizar-se. Vou-te falar da realização de alguns sonhos e de começar a realizar os nossos sonhos. Ontem foi dia 22 de maio de 2015 e os sonhos começam a realizar-se. Enquanto vou-te explicar o porquê e o que é que aconteceu e explicar-te alguns motivos para que isso acontecesse. Um dos meus sonhos, como já te falei em outros vídeos, é poder ter a liberdade, poder ser livre, poder ter a liberdade financeira. Para mim, liberdade financeira é poder ter tempo e ter dinheiro, ter as duas coisas. Então poderes fazer o que queres, quando queres, onde quiseres, sem teres que dar de satisfação nenhuma a ninguém. A minha esposa ontem entregou a carta de despedimento na firma onde trabalha para se dedicar 100% a este projeto. Muita gente pode ficar a pensar, então, como é que nesta altura, havendo muita gente a procurar trabalho, a procurar emprego e há pessoas que já estando afetivas numa empresa e estando contentes com o trabalho dessas pessoas, vão-se despedir e, assim, sem mais nem menos. A minha esposa entregou a carta de despedimento e vai-se dedicar o tempo inteiro a este projeto. Enquanto há pessoas que procuram um emprego e querem ganhar 500 euros por mês, o ordenado mínimo, outras pessoas deixam o que estão a fazer para se dedicar a um projeto. Um projeto em que tu podes conseguir o que quiseres, ter o que quiseres e só depende de ti. Podes analisá-lo, esse projeto, podes ver à volta deste vídeo uma janela para pôr um e-mail ou um link e analisa o projeto. Analisa o projeto e pensa que será que uma pessoa que deixa o emprego seguro para se dedicar a um projeto, será que o projeto é bom ou não é? Primeiro, assim, se a pessoa, se é uma pessoa normal, se vai trocar uma coisa pela outra é porque sabe que é bom e que funciona. Se tem dúvidas em que funciona, em princípio, ou que penso normalmente, a pessoa não faz isso. Mas quando tem a certeza que vai funcionar, se funcionou para outros, vai funcionar para ti também, vai funcionar para ela, a pessoa arrisca. E o arrascar, a mudança, muitas das vezes, faz-nos sentir medo, faz-nos sentir assim um formigueiro na barriga. Mas é incrível porque as coisas começam a acontecer e tu começas a realizar os teus sonhos, começas a ser livre, começas a ajudar outras pessoas a realizar os sonhos delas, porque para tu realizar os teus sonhos, tens que ajudar um determinado número de pessoas a realizar os delas. Podes realizar seja o sonho que for, tens que ajudes um número determinado de pessoas a realizar o delas. E podes ver este projeto e podes ajudar muita gente com este projeto. Vê, é Empower Network e os Lazy Millionaire. Analisa, deixa o teu e-mail aqui à volta deste vídeo e vai ter a janela, o link para tu deixar os teus dados e analisa. Analisa e pensa, quando é que tu queres deixar o teu emprego, se trabalhas para outro, quando é que queres deixar a tua empresa, se estás numa empresa e que te dá muita dor de cabeça e quando é que queres fazer isso, quando é que queres ser livre, quando é que queres dedicar-te a ti, quando queres ser tu. Analisa bem o projeto e espero um dia encontrar-nos e falar-nos deste vídeo, se calhar o primeiro vídeo que tu viste feito por mim, mas que falte do coração, falte, porque assim, eu quero ser livre, eu quero realizar vários sonhos e um dos sonhos que eu quero realizar, para que ele se realize, tens que realizar o teu. Porque um dos meus sonhos é ajudar muitas gente, muitas pessoas, muitos seres humanos a mudar de vida, a poderem ter a qualidade de vida. Num cliente meu, onde eu trabalho, porque eu trabalho por conta própria, há uma firma ao lado que estão a fazer greve por causa dos aumentos. Estava o sindicato e tudo, e eu começava a pensar, se eles viessem ter comigo, falar alguma coisa para mim, eu diria, porque é que vocês, em vez de tentar, ou de influenciar as pessoas, a preocupar-se com um aumento de salário de 5, 10 euros, nem que seja 50 euros, porque é que não incentivam a pessoa a mudar e a procurar o futuro delas, se onde elas estão a trabalhar, não fazem nada, elas mudarem, não vamos ser nós que vamos mudar a empresa, não vamos ser nós que vamos impor as leis na empresa, se elas têm as leis que não vão aumentar, procura tu, procura uma oportunidade e procura tu que teres o aumento que tu queres ter, que faz o trabalho e serás compensado por isso, espero ajudar-te e sinceramente quero que faças parte do sonho, um abraço, encontramos-nos qualquer dia por aí e vamos nos ver muitas vezes nessas praias do mundo, tchau, um abraço.